Como é que fica a noite? Oi? Ah! Eu tô... Ah! Aumenta! 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 Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jéssica Sim! E hoje eu trouxe o que? Recebidinho pago! Ei! Sério, olha Eu ainda não tinha uma ring light É a minha primeira ring light Como vocês podem ver, eu não tenho cenário fixo Não tenho lugar fixo pra gravar ainda O cenário agora é a sala e meu marido tá lá agora Então esquece E eu pedi uma ring light E ela é bem grande assim na foto Ela parecia bem grande, suporte pra pôr 3 telefones E agora eu vou ver como ela é, né? Vou abrir aqui junto com vocês Tá assim, esse lacre aqui assim Mas nem fui eu que abri, já tava assim Eu cheguei, sentei ele no sofá Olhei pra caixa Cara, eu chego na minha caixa do nada Meu marido falou assim Então você não vai abrir? Aí eu, já era ring light? Ele já, porque ele pediu domingo à noite, gente E já chegou, então assim, foi super rápido A gente pediu aqui na Amazon da Espanha Então já chegou muito rápido mesmo Com algumas outras vozes que ele pediu E ela custou 60 euros Com frete, já tudo incluso 60 euros eu vou abrir aqui com vocês, gente Agora E vamos ver que eu tô super empolgada Cheguei do trabalho também Eu vou ir rápido pra abrir isso aqui com vocês Porque eu queria muito abrir antes Mas eu me controlei E vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Vamos abrir, vamos ver Tô empolgada Gente, desde já eu já peço perdão Pela qualidade do vídeo, viu? Porque... Ai, gente, já sabem, né? Vai tudo melhorar Eu creio nisso Deixa eu acertar aqui Vai melhorar tudo Tô aqui na minha cama, gente Meu Deus do céu Ai, meu Deus Tô muito empolgada, pessoal Não vou saber montar Provavelmente vou ter que chamar o Vangelo pra me ajudar Olha, a caixa veio assim Tão vendo? Uma caixa dentro de outra caixa Ihhh Vou jogar pra cá Vamos lá abrir, abrir, abrir Olha, vem assim pra dentro Lacrezinho aqui, olha Olha isso, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uma bolsinha Depois vem aqui Acessórios O controle, gente Vem com o controle Gente, chegou muito rápido Eu tô muito surpresa Com a velocidade que chegou Gente, eu vou montar isso aqui tudo com vocês agora, tá? E aqui deve ser O pé, né? Ai, vou abrir isso aqui Ai, vou abrir isso aqui Ai, tô empolgada Gente, tô muito empolgada, gente Deixa eu dar uma aqui Ai, que bosta Erros de gravação Erros de gravação Gente, pensei que fosse maior Tava pensando assim, tipo O dobro dessa Mas Top, né? Muito top Ela Tem Níveis, né? Por isso tem um controle Pra me regular E agora Eu vou montar, né, gente? Olha Dentro da bolsa Veio só isso mesmo Só A parte da luz Mas eu gostei, gente A bolsinha Olha, toda arrumadinha Bonitinha To the palm E aqui O pézinho, né? O pézinho O tripé dela Tem aqui uma fotinha, gente Olha Aqui na caixa Por isso da dimensão Que ela é maior, sabe? A fotinha, tá vendo? A impressão que dá É que ela é bem maior Essa parte aqui Bem maior Cabe a minha cabeça aqui dentro Fazer aqueles vídeos passando a cabeça assim Gente, sério Eu tô muito empolgada Gente, eu vou tentar montar sem o meu marido Vamos ver se eu vou conseguir Sou capaz Eu vou conseguir Vamos lá, gente Passo 1 Tão vendo? Tão vendo? Vem aqui essa parte, né? Que é do tripé Você tem que desenroscar essa primeira alavanquinha aqui Pra poder abrir essa parte E fazer o quê? E trazer ela para baixo Ok? Aí você trava aqui de novo Pra ficar bem firmezinha E pronta Essa é a primeira parte Do pé Depois você vem destravando aqui os restantes Olha Pra você poder levantar Destrava a primeira Sobe Aí trava na altura que você quer, né? Depois destrava mais uma Na altura que você quer Tudo bonitinho Não sei até onde vai Gente, eu vou pôr mais alto, tá? Em todos Pra gente ver o tamanho Pus aqui mais alto Pus o segundo também mais alto Vou pôr o terceiro aqui Eu tenho uma terceira aqui, ó Vou pôr mais alto Gente, essa luz minha tá horrível, né? É por isso que eu preciso do anelite, tá? Nossa, fica extremamente alto, gente Pra quem precisa da luz assim de cima Muito bom Mas tá, esse último aqui eu vou deixar baixo Opa Então tá, já destravei Já fiz isso Já fiz isso Montei o pé Beleza Vamos pra parte do Encaixar aqui a Lâmpada Vamos lá pra isso Gente, é muito fácil E vamos lá ver como é isso Não sei se isso tem que encaixar, gente Gente, eu vou tentar montar sem meu marido Vamos ver se eu vou conseguir Sou capaz, eu vou conseguir Amor Precisa de você Gente, eu chamei meu marido por causa de uma dúvida E acabou que ficou na dúvida mesmo Porque Vem tipo uma coisinha pra emboscar em cima E não tem nada lá dentro Não tem uma outra pecinha Mas pronto É isso daqui que vai Mantenha Ele firme aqui, né Pra não cair Então é essa peça aqui que vai segurar aqui no resto Agora vamos pôr, gente Veio três Suposto que eu telefone Três Que é da parte de trás Vamos conhecer a parte de trás Olha como é que veio O fio Pilha pra Pro controle Eu acredito Pilha pro controle O controle E O fio pra encaixar na tomada Vamos primeiro montar aqui essa parte Gente A parte onde fica os telemóveis aqui São três suportes Então, pronto Dentro desses saquinhos vem Essa pecinha Que é o suporte pro telefone Essa que vai segurar eles Essa coisa no alto E essa outra daqui que vai encaixar Aqui, que gruda aqui Faz assim e pronto Vou pôr aqui com vocês Vou ver primeiro como O que a gente vai fazer A gente vai encaixar primeiro Essa pecinha aqui Vamos encaixar primeiro aqui com Essa parte aqui pra cima Assim Encaixou Enrosca Vai enroscando até ela apertar Viram? Vou fazer no outro pra vocês verem mais de perto Vou pôr esse outro aqui pra gente descobrir Pra que serve essa coisinha aqui do meio, tá bom? Então eu não vou botar nesse do meio Mas vem três Então, por enquanto eu vou só esses dois aqui Pra gente depois descobrir pra que que serve esse Aí vem isto daqui Que é pra segurar o suporte Que é este suporte aqui do telefone Então você vai pegar essa partezinha aqui Aquela partezinha da sobra Do parafuso e enroscar aqui Abre aqui essa parte Desenrosca aqui isso E aí encaixa aqui na bolinha Ó Fiz errado Burra Ai, tem que deixar o... Tem que deixar essa partezinha aqui, gente Desenrosca, mas deixa ela aqui, ó Passa ela primeiro Ó, passa primeiro essa parte Depois prende aqui Depois enrosca Que é pra... Prender direitinho Pra não cair isso até o telefone Ai, estou desenroscando tudo aqui Mais gente fazendo barulho na cozinha Beleza, né? E aqui como é bolinha, olha Vai mexer A maneira que você quer Isso daqui é onde fica o coisa do telefone Ele dobra, gente Ele é maleável, olha Ai, que legal, meu Deus Gente, eu acho que o vídeo tá bem torto Que eu não consegui ajeitar a minha câmera reta Mas eu acho que tá, tipo Tô tombado pra cá, mas tá tudo bem É, vamos desenroscar isso aqui E vamos acender, gente, que eu tô curiosa Pá 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 Faz mais barulho que tá pouco Ai, meu Deus Mô, vem, vem Gente, olha isso, meu pão Gente, igual pinta no lixo, cara, né? Quero ter só o controle É top Quero ter só o controle Oi Tudo, gente Calma que eu vou ver os níveis, os níveis com vocês Obrigada Como é que fica aí a noite? Oi? Tá, eu tô Caraca, muito boa Aumenta, 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 aumenta Gente, eu tenho uma Gente, muito besta, né? Um bicho besta Ó a coisinha no olho, ó Ó a coisinha no olho É É aqui fora do controle, né? Eu tenho aqui atrás Pra mexer, ó Diminuo Aumenta a intensidade O amarelo Fica mais forte Aqui eu deixo mais branca também O outro aqui E ai meu Deus Tão empolgada Ó E é isso, gente Gente, é assim que eu termino esse vídeo Feliz em mostrar minhas imperfeições Abolindo o olho, abolindo o olho Para com isso, blogueira Youtube Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu não lembro se eu falei Mas a gente pediu domingo E hoje é terça-feira, tá, gente? Então, assim, domingo, segunda, terça, dois diazinhos Pedimos domingo à noite E chegou hoje à tarde Então Top Amazon Patrocina Eu quero recebidinhos ganhados, gente Escreve no canal Deixa seu like Para a gente subir aí, gente Se tiver alguma dúvida Comenta aqui para a gente interagir, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui E até a próxima Ai, me siga lá nas redes sociais também, gente Vou deixar aqui no cantinho para vocês irem E, também, se você não é inscrito no canal É só clicar aqui nessa minha fotinha linda de maravilhosa Que você lá consegue subscrever, tá bom? Um beijo grande no coração E até o próximo vídeo Tchau